Música Bom, hoje acabamos testemunhando uma atividade ímpar que consistiu na distribuição de fardamentos para funcionários da EMUSA distribuídos em vários setores, desde higiene e salubridade, varição, transporte e oficinas. Então, esses são os setores que contemplam a EMUSA, onde tem, na sua maioria, os operários. Então, todos os operários, sem exceção, incluindo os chefes dos setores, todos eles receberam o fardamento. Afinal de contas, por que esse fardamento? Se formos já reparar, alguns deles, na maioria dos fardamentos que eles têm, já perdeu aquilo que é a qualidade. Então, o Conselho Municipal, através da EMUSA, achou muito bem adquirir um novo par de fardamento, no sentido de podermos promover aquilo que é higiene e salubridade, o trabalho, e bem como a promoção de boa imagem do Conselho Municipal. Basicamente, foi isso que aconteceu. E aparece uma boa altura, porque, afinal de contas, estamos no Maio Pocaba, de inverno, onde se vai sentir muito frio. Como sabês, a natureza do trabalho da maioria de nós é de acordar muito cedo. Então, para além de servir como fardamento, também pode nos proteger nessa altura de frio em que nós estamos. Então, é onde nos encontrou, para, 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 para oferecer os seus funcionários. Bom, a EMUSA tem um total de 376 fardamentos. Esse fardamento foi distribuído em trans. Tivemos a primeira trans, onde distribuímos uma parte dos funcionários. Hoje terminamos com aquilo que é a metade dos funcionários. Estamos a falar de 185 funcionários. Estou à vontade, estou feliz, porque, quando estou a trabalhar com fardamento, sou trabalhadora do município. Agora, sem fardamento, parece que sou uma pessoa qualquer, mas com fardamento, respeitam-me, porque sou trabalhadora do município. Antes, sem fardamento, o trabalho não andava bem, porque parecíamos que somos marginais. Agora sou trabalhadora do município e sinto-me orgulhosa.